e Roberta Sá está prestes a lançar um novo álbum e esse é o assunto pro quadro Batuque de hoje. Um espaço que a gente tem aqui no Hora da Notícia pra falar da música popular brasileira é com o Gerson Ponte da Rádio PF. Gerson, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Roberta Sá com uma baita novidade, ela vai nesse disco novo interpretar onze canções inéditas do Gilberto Gil. Uma música foi lançada já há um ano, nós mostramos na rádio e na sexta-feira agora chega a segunda música, o segundo single, como chama. É uma parceria que não acontecia há quarenta e quatro anos entre o Gil e o Jorge Bem. Olha que interessante essa junção que a Roberta Sá conseguiu fazer. Dando uma pesquisada nesse assunto aí, Jorge Bem e Gilberto Gil, descobri que lá em sessenta e três, quando o Jorge Bem lançou o disco de estreia, a capa tá aí, que é o samba esquema novo, o Gilberto Gil, começando a carreira, escutou esse disco e disse pro Caetano Veloso, parceiro, amigo, não vou compor mais, eu vi um disco que mudou minha vida, talvez eu continue interpretando as músicas do Jorge Bem pro resto da vida, agora compor nunca mais. O Caetano evidentemente que tirou essa ideia maluca da cabeça do Gil, mas só pra saber a importância que teve esse disco de estreia do Jorge Bem e agora a Roberta Sá consegue juntar esses dois ícones da música, a música chega sexta-feira, a gente vai mostrar na rádio como é que tá. Vamos ouvir agora a Roberta Sá cantar uma canção do Lula Queiroga, muito bonita, vamos ver um trechinho aí de pavilhão de espelhos. Obrigada Gerson, tá faltando só aquele convite rapidinho pra acompanhar o Batuque pela rádio. Eu sou de rádio então sábados, meio-dia. Obrigada Gerson. Valeu.